Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a animar geometrias e gráficos utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Então quero mostrar para vocês aqui entre os vários assuntos, nós vamos falar sobre animação, sobre criação e edição de objetos e também vou passar várias dicas para vocês criarem animações mais interessantes. Antes de começarmos esse vídeo eu já quero fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. E também antes de começarmos esse vídeo eu já quero fazer aqui uma breve ressalva que essa videoaula ou esse tema dessa videoaula foi um pedido feito por um dos nossos inscritos. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês, só para vocês entenderem o contexto e daqui a pouquinho nós já passamos para a parte de modelagem, tá bom? Então já separei aqui um arquivo, o nosso amigo é o Geraldo Rodrigues, ele mandou um e-mail através do contato lá do nosso site e a mensagem dele foi a seguinte, olha, gostaria de saber como animar um retângulo de forma que o lado de cima fosse crescendo, passando a crescer o lado direito, depois o lado de baixo, o lado esquerdo e formando o retângulo. Então aqui ele mandou um print, um desenho desse retângulo. Mais embaixo, só concluindo, ele também colocou uma mensagem, no mesmo caso, um círculo que fosse crescendo de um certo ponto até chegar à circunferência completa. Tentei fazer com o modificador slice, olha que legal, o nosso amigo Geraldo já tem mais ou menos uma noção do que ele pode fazer. Ele colocou aqui, olha, tentei fazer com o modificador slice, mas não deu certo. É tipo aquele gráfico que aparece na TV, indicando a evolução percentual. Então nós temos muitos gráficos que mostram, por exemplo, no Brasil, questão de emprego, desemprego, Covid, contagem e assim por diante. Esses gráficos podem ser criados de forma 2D em um programa a exemplo do After Effects ou podem ser criados de forma 3D aqui no 3DS Max. Então hoje nós vamos fazer esse gráfico utilizando o programa 3D e aproveitando aqui para já responder o nosso amigo Geraldo Rodrigues, tá bom? Então aquele abraço para o Geraldo e vamos lá, né? Vamos aprender como fazer esse gráfico. Antes de fazermos o gráfico aqui, eu já preparei para vocês um exemplo, digamos que geral, do que dá para se fazer. Então eu já fiz aqui uma animação, vamos rodar ela aqui para vocês verem as formas que nós criamos. E eu já fiz aqui algumas formas bem aleatórias. Então temos aqui o retângulo, que é o retângulo que o nosso amigo pediu. Temos também um círculo em forma de pizza, formando um gráfico. Temos um gráfico aqui ao lado também, formando aquelas torres, né? Temos a formação de um triângulo aqui também. Então observem que todas as formas são feitas através da evolução, tá bom? Então a técnica que nós vamos mostrar aqui hoje, ela serve para qualquer um desses tipos de animações. Então vamos começar aqui resetando o 3ds Max, né? Para começar um novo projeto. E agora a primeira coisa que vocês devem saber é como fazer a sua animação. Então para animar um objeto é bem simples, ó. Vou criar um box aqui. Vamos fazer um box de determinada altura. Por enquanto não precisa se prender a questão de tamanho, tá? E temos aqui o nosso box. Aqui abaixo na nossa timeline não tem nenhuma chave criada. Então nós temos que criar chaves de animação. Basicamente funciona assim. Vou ativar o nosso Auto Key. Vou determinar aqui no frame de número 0, deixando a agulha aqui no 0. Vou determinar com que esse objeto tenha altura inicial de 0. Então a altura dele por enquanto é 0. E até o frame de número 20, eu vou deixar a altura desse objeto com aproximadamente, sei lá, 60 cm. Com isso, observe que foi criado aqui abaixo duas chaves. A chave inicial e a chave final aqui no frame de número 20. Agora quando rodarmos a timeline, o nosso objeto vai aumentar de tamanho. Mas tem um probleminha também que vai ocorrer. O nosso objeto sempre estará disponível aqui na cena. Então nós vamos ter um exemplo aqui como se fosse um plane, né? Mas ele está disponível. Como que eu faço para tirar esse objeto aqui da cena, né? O truque que nós vamos utilizar aqui é esconder esse objeto também através da animação. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vamos vir aqui em Object Properties. E vamos zerar a visibilidade desse objeto. Então cliquem em OK agora. E observem que o objeto está oculto aqui na nossa cena. Agora eu tenho que decidir o seguinte. Quando que esse objeto vai aparecer? Vou colocar ele aqui no frame de número 1. Clicamos com o botão direito do mouse, Object Properties. E agora colocamos a visibilidade em 1. E pronto. O objeto estará oculto no frame 0. E no 1 ele vai aparecer. Então temos aqui a animação do nosso objeto aparecendo. Bom, o nosso primeiro exemplo, como nós vimos ali há pouco, é o exemplo do retângulo. Só que ainda antes de fazer o retângulo, nós vamos fazer um outro gráfico aqui só para mostrar um detalhe para vocês. Então eu vou copiar esse objeto aqui pressionando o botão Shift. Vou maximizar a Viewport também para ficar bem grande aqui. Alt W é o atalho. Então temos aqui esse objeto já bem mostrado aqui na nossa perspectiva, né? E eu vou criar aqui uma cópia pressionando o botão Shift. Vamos mudar a cor dessa cópia aqui também para uma cor mais escura, né? Pode ser esse vermelho aqui. E observem que a animação é exatamente a mesma. Botão F4 para visualizar o Wide Frame aqui também. Vamos rodar a animação. E a animação é exatamente a mesma. Acontece no mesmo tempo. Aqui dentro do gráfico de animação desses objetos, nosso editor de curvas, e nós temos vídeo-aulas lá no nosso site falando só sobre o editor de curvas para quem quiser, eu vou procurar essa mesma propriedade que nós colocamos aqui, que é a propriedade da altura do objeto. Então vamos vir aqui dentro do nosso box 02, que está selecionado, né? O nome dele aqui também é escrito 02. Então selecionei aqui o box 02 e eu vou procurar essa propriedade. Então vamos vir aqui em Object Box e temos aqui o parâmetro da altura. Dentro desse parâmetro da altura nós temos a nossa curva de animação acontecendo aqui. Então nessa curva eu tenho a velocidade baixa, vai aumentando e depois vai reduzindo novamente. Então nós temos a aceleração e a desaceleração. Eu vou colocar essa curva como linear no início e no final. E agora vamos ver o que acontece. Observem que nós temos uma leve diferença entre as duas animações. Então a animação desse objeto vermelho é constante, é linear. E a animação do primeiro objeto tem aquela aceleração e desaceleração, tá? Esse ajuste na curva da animação vai fazer diferença em alguns tipos de animação. Então é importante que você entenda isso para que você possa ajustar as suas animações, tá bom? Então vamos usar aqui o nosso objeto vermelho, o retângulo vermelho agora. E vamos criar a primeira animação daquele gráfico crescente em colunas. Então eu vou criar aqui uma cópia desse objeto. Vamos fazer aqui um total de quatro cópias novas. Clicamos em OK e temos aqui a animação dos quatro objetos, dos cinco na verdade, né? Vamos mudar as cores aqui para ficar bem claro. Eu vou colocar uma cor verde, no outro eu vou colocar uma cor azul. Lembrando que nós podemos usar os materiais, né? Nós temos aulas de materiais aqui também no nosso canal e lá no nosso site. Se você quiser ver como criar materiais do 3ds Max, mas aqui eu estou criando somente a cor normal mesmo do objeto, tá? Veja que os gráficos vão crescendo aqui, né? Todos juntos, todos ao mesmo tempo. Só que eu gostaria que eles crescessem de forma, digamos, sequencial. Então eu vou selecionar todos os gráficos. Vamos reduzir aqui o tamanho da animação. Vou colocar em 10 para ficar menor, né? Então nós temos aqui uma animação mais rápida. Vou tirar agora a seleção de um desses objetos, ou seja, selecionei todos, selecionei as chaves deles. Estou selecionando aqui embaixo na nossa timeline. Tirei, pressionando o botão Alt, então tirei aqui a seleção de um deles. E vou arrastar a timeline agora para o frame de número 10. Então veja que ela está começando aqui agora em 10. Então tenho esse exemplo aqui para vocês. Veja que já atrasou aqui a animação. E vou continuar fazendo esse processo aqui. Então vou deixar a chave lá no final, tiro a seleção do próximo, arrasto para 20, tiro a seleção do próximo, arrasto para 30, tiro a seleção do próximo e arrasto para 40. Então veja aí que nós temos essa animação acontecendo. É claro que você pode ajustar esse tipo de animação. Inclusive eu vou mostrar aqui selecionando o verde. Vamos pausar aqui a agulha em cima do frame de número 20. Ativamos o nosso alto aqui e vou aumentar ou reduzir o tamanho desse gráfico. Vou deixar aqui ele finalizando em 40 centímetros. Bom, no próximo gráfico que é o azul, vou deixar finalizando aqui no frame de número 30 em mais ou menos aqui 55 centímetros. Ele vai ficar um pouquinho menor. No próximo gráfico, que é esse gráfico azul claro aqui, eu vou deixar com 10 centímetros. Bem pequenininho. E no próximo gráfico, que é o amarelo, eu posso deixar aqui com 25 centímetros. Sempre deixando a agulha no frame que você vai finalizar, tá bom? Então vou deixar aqui com 25 centímetros e veja que todos os gráficos aí vão aparecer, tá? Ou mais ou menos aí a nossa coluna de gráficos. Bom, essa foi a nossa primeira animação. Agora a animação do retângulo, que foi o pedido lá do nosso amigo Geraldo, vai acontecer da mesma forma. Observem bem que eu vou até utilizar esse mesmo objeto aqui. Eu vou copiar ele aqui pra cima, né? Eu vou deixar aqui.